Estou sofrendo demais Por alguém que já não me ama Eu tenho tudo em meu lugar Eu nem sei o que será de mim Agora eu não me ama E já se eu me ama E já não tem sentido Sem você aqui junto de mim Mas vou tirar você do peço Você será do jeito que for Amor, eu nem dei minha vida Em troca me lê Só fez ilusão O seu porção é bandido Não sabe amar mais o que é Siga esse seu caminho Esqueça que o dia Eu tava ligado Obrigado, meu irmão Você como foi a ser E vai onde eu venho Estou sofrendo demais Sem você Sem você aqui junto de mim Eu vou tirar você do peço Você será do jeito que for Amor, eu nem dei minha vida Em troca me lê Só fez ilusão Já foi sucesso aqui O seu porção é bandido Não sabe amar mais o que é Não sabe amar mais o que é E se gaste seu caminho Esqueça que o dia Eu tava ligado É assim, tchau Você como foi a ser Em bairro, eu venho Em troca me lê Vamos lá para o seu Amor, eu sou bendito Amor, eu beberei Amor, eu beberei Amor, eu beberei Esse tempo tá bom, né, Matheus?